Oi gatas, tudo bom gente? Sim, estou começando o vídeo vendada por ideia do Edson, que hoje está por trás das câmeras. Gente, olha só, a gente teve uma ideia genial, né amor? É de jeito essa ideia. Que é o seguinte, toda vez que você vai no restaurante, aí você pede petit gâteau de Nutella. Cria uma expectativa muito grande. Só que na hora que você vai comer o petit gâteau, não é Nutella. Eu tenho uma raiva quando eles colocam Nutella e não é Nutella de verdade, eu fico muito brava. E também tem dias que você vai no mercado, aí você vai comprar Nutella e está tudo muito caro. Aí tem vários outros cremes de avelã do lado que são tipo metade do preço. Eu sou uma pessoa que eu sempre fico na dúvida, será que eu levo? Será que é bom? Será que significa tudo? Só que eu sempre acabo comendo a Nutella, né? Comprando a Nutella mesmo. Daí a gente tem uma ideia de comprar vários cremes de avelãs que imitam Nutella. E a gente vai provar nesse vídeo, no caso eu vou provar nesse vídeo. E eu vou contar pra vocês pra ver se é bom. E eu estou vendada assim, porque eu não vou ver tipo marca pra não influenciar se eu vou gostar ou não. Então eu vou ser muito sincera, se vai ser bom ou se vai ser ruim, tá? Ai, vamos acabar. É, vou ter que descobrir qual que é a Nutella. Eu acho que vai ser fácil, gente. Então, a gente colocou números aqui na frente. Um, dois, três, quatro, pra saber de qual. Mas o Edson vai misturar agora, pra eu não saber qual que é o de Nutella de verdade. Então vai lá, amor, pra misturar. Ai, gente, eu tô ansiosa. Eu sempre quis saber se esses cremes de avelã vai e a pena ou não. E olha, foi muito caro esse vídeo. Nossa, a gente gastou muito dinheiro lá no mercado. Mas ok, tudo por vocês. Clique em gostei aí pra dar uma força pra mim, gente. Eu tenho um probleminha. Tudo aqui, vamos começar. Vamos. Começando com esse aqui. Pode ser a Nutella ou não pode ser a Nutella. Abre a boca. Será que eu já comecei com a Nutella? Nutella. Esse Nutella já é de cara? Não, não é Nutella, não. Não é Nutella? Esse é o número 1. É bom ou não é? É muito bom. Quase lembrou. Quando eu senti o cheiro, veio o cheiro de Nutella, mas não é Nutella. Mas é bom ou é gostoso? Gostou? Gostei. Eu acho que no final ele tem um gostinho amargo, assim. Mas não substitui, né? Não substitui nada a substitui Nutella. Na minha opinião. Ai, gente, a Nutella podia me mandar coisas, né? Vários youtubers recebem coisa Nutella. Eu nunca recebi nada de Nutella. Tá, vamos lá. Será que é Nutella? Eu vou fazer. Nossa. Nossa Senhora, é muito ruim. Ui, que nojo. Nossa, mas nunca. Tem algum daqueles fit? Uhum, com certeza. Esse aqui que é, ele gruda nos dentes, assim, no céu da boca. É meio, não é cremoso. Ele, ai, eu não sei, ele parece um chiclete. Não comprem esse que eu acabei de provar. Deve ser fit, deve ser tudo que é fit não é bom. Quer dizer, olha umas coisas. Olha, o cheiro. Primeiro que o cheiro. Hum, é cheiroso esse. É gostoso que ele tem. É gostoso. É gostoso que ele tem. Parece a Nutella que queimou. Nutella queimada. É bom? Nutella que deu errado. É bom? Não. Será que é um daqueles fit? Pode ser. Nossa, é muito ruim esse, hein? Não comprem esse também. O primeiro que tu me deu foi bom. Mas esse não. Mas o outro foi pior. O outro foi pior. Dois, até agora é o pior de todos. Mas esse também tá ruim não. Não comprem. Vai. Esse aqui, será que é Nutella ou o cheiro? Abre a mão. Hum, vai ser... Nossa. Não é Nutella, mas é muito bom. Você já viu esse gosto antes? Olha o maltinho. Nossa, é maravilhoso. Hum, meu amor. Guarda esse. Esse não guarda. Esse dá pra quase ser Nutella. Não. Tem gosto de chocolate, mas é muito bom. Nossa, vale a pena assim. Tipo, ah, não quero comprar Nutella. Compra esse que é bom. É mais caro. Agora é esse aqui. E... TROLEI! Tem gosto de guarda-chuva. Aqueles guarda-chuva... Chocolate? Nossa, é muito ruim. Sério? Tá, agora não tá tão ruim. O início não foi muito bom. Parece chocolate hidrogenado, sei lá. É Nutella, mano. Não é. Não consigo. Nutella. Acho que não, hein? Nutella. No final do vídeo eu vou falar assim, amor. Hum, gente, Nutella é tipo assim... A consistência da Nutella é impossível. É Nutella. Hum, delícia. Até agora Nutella é igual no melhor. É esse aí, o de agora. Tá. Jesus. Isso é muito ruim, é esse também. Na verdade não é que é ruim. Ele tem gosto de doce de leite. Ele tem gosto daqueles brigadeiros que não é comprado. Aqueles brigadeiros de colher que dizem que é brigadeiro, mas não é brigadeiro. Brigadeiro é leite condensado feito assim. Isso é brigadeiro. É um milhaneiro comprado. Se eu te falar que o Nutella não era aquele, era este. Impossível. Aquele era Nutella. Isso não é Nutella. Não é Nutella? Nossa senhora. É muito doce esse aqui. Hum, não é que é ruim. Mas eu não compraria. Eu ainda acho que o Nutella é o número 6. É muito doce. Eu sou expert. Uma última lágrima. Uma valida. Ah, não. Cara, eu não tô me deu. Não é Nutella. É esse? Ai, amor. Que nojo. Ui, que nojo. Tu me deu comida de cachorro. Que nojo. Não é, amor. Ai, amor. Minha papinha de bebê. Ui. Nossa senhora, gente. Cri minhas mães. Como é que o filho dando isso, gente? Que coisa horrível. Não é, amor. É pra um... Ui. Nossa senhora. Então qual é o Nutella? Ai, amor. Eu não sei. Eu tô provando. É aquele lá. Aquele lá é a Nutella. Era o número 6. Isso? Eu acho que era. Sei. Tá, pode olhar agora. Cara. Ui, que nojo. Eu tô ganhando. Nossa senhora. E doido de plato. Que nojo. A mão ainda tá tudo no chão. Ui, ui, ui. Tá muito nojo. Ui. Gente. O quarto tá fedendo a roto. Nossa, isso aqui é muito podre, gente. Macarrão, carne e o legume. Nossa, sério, gente. É muito ruim. Olha. Acertei a Nutella? Gente. Ó, Nutella. Não adianta restaurantes enganarem a gente. Gente, a gente sabe que Nutella não é Nutella se não for Nutella, entendeu? Não, não, não. Coloca então creme de avelã. Não coloca Nutella. Porque se for colocar Nutella, tem que usar Nutella. Ai, muito bom. Qual que era o que deu, mãe? É. Creme de avelã com whey protein. Ah, não ia ser bom. Qual que era o Nutella estragado? Ó, esse aqui, o cheiro é bom. O cheiro é muito parecido com Nutella, realmente. Esse de ovo maltinho é top. É muito bom. Só que assim, não tem nada a ver com Nutella. É uma coisa, tipo, diferente, assim. Ó, um chocolate. Se você passar um pão no top, você tem 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 um O resto nós vamos doar, grutado, transparente. Não se preocupe, a gente não tá despertando só no comida, papinha de neném, a Nina gosta. Ela ama. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já provaram algum desses aqui. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês gostam de Nutella ou não, quero saber, cliquem em gostei nesse vídeo. Veja. I'm a fireball. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma